Todo mundo tem um sonho, somos feitos da matéria do sonho. Eu quero ser famosa. Eu quero ser um campeão. Eu quero viver o que eu gosto. Ajudar minha família. Eu quero que meu pai se orgulhe de mim. Eu quero fazer a diferença. Brilhar. Vencer qualquer coisa. Eu quero ser a melhor. Fama. Grana. Dignidade. Mulheres. Eu quero ser o trabalhador. Eu quero ser o dodo do meu nariz. Liberdade é isso. Eu quero tudo. Sucesso. Eu não quero nada. Por que todo mundo tem que ter um sonho? Uma pessoa sem sonho é como um papo desenhado. Eu quero ser feliz. Eles têm um sonho. Para o seu. Dia 14. Uma nova avaliação.